Por muito tempo, a sociedade vem promovendo o desenvolvimento econômico sem qualquer responsabilidade ambiental. Isso tem causado danos ao meio ambiente, mas hoje nós temos a oportunidade de promover um desenvolvimento sustentável, unindo rentabilidade e sustentabilidade em um único investimento. Só que a gente não quer só isso, a gente quer que mais pessoas investam nesse negócio. É o que a gente chama de democratização do investimento florestal. Os investimentos florestais, até pouco tempo, eram restritos a grandes investidores ou fazendeiros. Isso acontecia porque para fazer parte desse tipo de investimento, era necessário ter altos montantes financeiros ou muito conhecimento sobre o tema. Isso faz com que esse tipo de investimento seja desconhecido da maioria da população. Usando o crowdfunding, que é um modelo de investimento simples e acessível, nós emitimos títulos que dão direito de participação sobre o resultado financeiro de uma floresta plantada. A ideia de investimento com a Radix é muito simples. Você investe no plantio de árvores pequenas que, ao longo do seu desenvolvimento, geram ganhos ambientais e sociais e que, quando se tornam árvores adultas, são comercializadas trazendo o retorno do seu investimento. Primeiro a gente planta o modo florestal e divide ele em cotas, que são os títulos. Depois de seis meses a um ano, a gente faz uma oferta pública por meio de uma plataforma de crowdfunding e disponibiliza esse título para investidores. Dos recursos captados, a gente utiliza uma parte para manter a floresta durante o seu ciclo e outra para plantar mais florestas. Desde que a Radix tornou possível o acesso a esse tipo de investimento, milhares de pessoas passaram a conhecer sobre os investimentos florestais, centenas de pessoas já investem conosco e dezenas de milhares de árvores já foram plantadas. Em nossa primeira captação, foram pouco mais de 30 investidores. Na segunda, mais de 100. Hoje já temos mais de 2 mil pessoas acompanhando o nosso trabalho e vendo que é possível ganhar dinheiro de forma sustentável. Eu vi que aquilo podia satisfazer a vontade que eu tinha no passado, que é o investimento florestal no mogno africano. Então, com a plantação do mogno, você consegue ter uma rentabilidade financeira bastante boa e, ao mesmo tempo, você está investindo realmente na proteção do meio ambiente. Com os recursos captados, nós já ampliamos nossa estrutura e plantamos mais florestas. Hoje são 50 hectares plantados e mais de 30 mil árvores no chão. O título tem um valor pequeno, apenas R$ 500, mas já dá direito ao investidor de participação nos resultados financeiros da floresta na qual investiu. O processo de investimento com a Radix é todo online. E você faz uma aplicação única, que é suficiente para que nós possamos cuidar da floresta durante todo o seu desenvolvimento. A ideia é continuar captando e crescer ainda mais, gerando uma escala tanto na operação quanto na produção. O que você tem feito ao meio ambiente? Não perca essa oportunidade de adicionar ganhos ambientais aos seus ganhos financeiros. Acesse nosso site e torne-se um investidor florestal. Acesse nosso site e torno- Familien dos vice-presidentes A En que Поэтому em que te amo-nos-os Es一直 em que te amo-nos En que te amo-nos-os Obrigado.